Imagina que louco seria criar um diário de voz eletrônico Pra você escutar de mundo daqui a uns 10 anos Mais um dia onde a luz acende e começa tudo tão bonito Bom dia mãe, bom dia pai, cês são tudo que eu preciso Tô resolvendo a parte coisa, mas cês não precisam saber disso Relaxa, cês são coisa minha, é besteira, deixa isso comigo Se você soubesse que já faz um dia, os que eu não sentiram tanta solidão Lembro de tantos amigos que estavam comigo e hoje já não mais estão Porque eu dei errado no amor e sabia que a culpa é só minha Mundo inteiro tem me ditupado e quanto mais eu tento mais estrago minha vida Por mais que muitos me odeiem, eu nunca entendi o motivo Talvez eu perdi o controle, fiz algo errado e por isso eu paguei o prejuízo Eu vejo todos se afastando, ouvindo a culpa é sua Pessoas de sábio eram tudo e querem que só eu assuma Mas não precisam ficar preocupados que eu tenho resistido tudo muito bem Que as vezes eu choro a noite pelos meus problemas, mas nunca incomodo ninguém Pois eu sou a prova de bala, mesmo não entendendo muito Pois eu só tenho uma chance fazer tudo certo vai salvar o mundo Pois eu sou a prova de bala, a prova de tudo Eu quero te desarmar Quero vencer o mundo Pois eu sou a prova de paz Eu sou a prova de balas A prova de tudo Eu quero te desarmar Quero vencer o mundo Eu sou a prova de balas A prova de tudo Eu quero te desarmar Eu quero vencer o mundo Eu quero vencer o mundo